Presta atenção nessa história. Um homem de 40 anos foi preso em Governador Valadares, suspeito de participação em um golpe de quase 70 mil reais em uma casa lotérica na região central da cidade. O sargento da Polícia Militar, Mauro César Faria, gravou um vídeo. Ele passou o telefone para a funcionária, a funcionária conversou com essa pessoa o telefone, fez vários depósitos, uma quantia de mais de 30 depósitos, totalizando uma grande quantia, e logo após efetuar esses depósitos, ela repassou o telefone para o rapaz que chegou na lotérica, dizendo que a pessoa que estava na ligação iria conversar com ele novamente. Quando esse rapaz pegou o telefone, a ligação havia sido encerrada. A funcionária pediu ao rapaz que repassasse para ela o dinheiro para a conferência dos depósitos. Ele disse que não tinha dinheiro, que não sabia de que se tratava e nem conhecia a pessoa da ligação. A ligação foi encerrada, não teve retorno, tentou retornar para a pessoa e não sem êxito. Ele falou que recebeu essa ligação de uma pessoa, que falou que ele tinha sido contemplado num sorteio no valor de 5 mil reais, que era para ele deslocar até a lotérica, foi a lotérica que ele escolheu, para a retirada do prêmio. E a partir daí foi o que ele fez, pegou o telefone, chegou com o telefone até a lotérica e repassou para a menina. E após feitas as transferências, a pessoa desligou e não mais tivemos retorno. Ele é daqui da cidade, ele trabalha como motorista de aplicativo, é réu primário. A gente tem que apurar aí até onde possa estar o envolvimento dele, ou até mesmo da funcionária da lotérica, a respeito desse fato. A gente tem que apurar aí.